O Real Time 1 quer saber, você, utilizaria o medicamento à base de maconha? Sim, porque tem muitas pessoas que precisam desse medicamento, né? E sim, eu super apoio esse medicamento. Não. Sim, porque a maconha a gente tem o pensamento que faz mal, leva a pessoa a fazer besteira, né? Mas já ouvi falar que tem o remédio da maconha que cura asma, parece, né? É, porque tem vários estudos acerca da cannabis, então acho que dependendo do medicamento, eu acho que sim. Se realmente eu precisasse do medicamento, eu utilizaria. Até porque tem tratamento com medicamentos à base de maconha. Usaria. Por conta dos tratamentos que eles são feitos através dele, entendeu? Então, várias terapias são feitas através desses medicamentos, por conta do princípio ativo. Que, querendo ou não, ele é um fármaco, né? Usaria sim, se fosse para tratamento, sim. Acho que depende, se for para o bem, usaria sim. Usaria sim, se fosse para minha saúde, sim. Dependendo do que seja, eu até apoio, né? Mas eu acho que eu não usaria. Existem outros métodos. Se for para o meu benefício, se for para melhorar, para mim, eu usaria tranquilamente. Eu penso assim, que se for em benefício da saúde, eu acho que é válido. Dependendo de ser maconha, é outro tipo de coisa. É válido, sim. Até porque eu acho, na minha opinião, todo medicamento é uma droga. Na verdade, tem vários medicamentos, vários tipos de outras plantas, que elas não servem para consumo, mas servem para remédio. Mas quando se trata de maconha, que é popular no mundo inteiro, aí o caboclo vai transformar em droga, não tenha dúvida.